Música Batemos 15 mil agora Bom dia meus queridos Se você chegou agora aqui no canal Já se inscreve Deixa aqui embaixo o like Que é super importante pra gente Se tem noção de como o like é importante Então já deixa o like Se inscreve e ativa o sininho pra receber sempre as notificações Porque eu e minha família já estamos 6 meses na estrada E a gente está fazendo vídeo todos os dias Aqui pro Youtube e a gente está muito feliz hoje Apesar da última semana Não ter sido uma semana super produtiva de trabalho Mas a gente está feliz porque tem muita coisa acontecendo E a gente bateu 15 mil inscritos agora Quem que bateu 15 mil inscritos filho? O caramujo O caramujo bateu 15 mil inscritos agora Viva O babu O babu Música 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 A gente estava ali em Itajaí Mas eu estava postando os vídeos agora de manhã no posto Estava subindo os vídeos pra postar pra vocês hoje Mas aí meu computador estragou Eu não sei o que aconteceu Se foi pra cá mãe Ele começou a pirar e reiniciar E começou a dar um monte de problema E aí eu não consegui postar Então Hoje Não hoje exatamente Mas Segunda passada É Agora os últimos dias Provavelmente vocês ficaram sem vídeo Foi porque o meu computador acabou estragando E o meu computador é da marca Vell E a Vell é de Joinville Dá 60 km aproximadamente De 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 Itajaí Então a gente ficou De vir até aqui A gente veio até aqui A gente chegou agora Final da tarde aqui A gente vai ver se eles conseguem resolver pra gente O computador Pra ver se a gente consegue postar vídeo hoje Mas não se assustem se vocês ficarem Ficaram sem vídeo nos últimos dias Só por esse motivo Então a gente vai agora tentar consertar Eu tô apertada pra ir no banheiro É A gente veio o mais rápido possível Pra chegar aqui E fazer Ver se conserta pra subir o vídeo hoje Então Vamos com a gente ali Ver se eles conseguem resolver isso aqui pra gente Infelizmente o computador tem um problema grave E vai ter que ficar em análise Ele vai conseguir resolver hoje pra gente Apesar da boa iniciativa do Bruno ali Mas a gente não vai conseguir Ter já hoje na mão Então O que eu tinha de vídeo Eu consegui recuperar do HD ali E eu já tô aqui filho Antônio tá aqui desesperado Querendo correr Corre filho Corre 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 Eu vou com você Ó Tá fazendo pilode aqui pra vocês Sabem que a gente conseguiu quebrar esse Você é um gatão né filho Olha lá mãe Olha o óculos dele É isso aí Não aparece aqui papai Olha lá mãe Mãe Ajudei ele pra botar o óculos Ai que gatão Não Eu preciso ver aqui Ele bota na minha cabeça Depois deste dia corrido Ainda bem que sobrou o almoço Então o Antônio vai jantar o almoço E eu vou fazer um sanduba A gente aprendeu Ó Tem que sempre ter uma alfacezinha Uma botanilha E um queijo Pra fazer um sanduba rápido Então Eu tô fazendo aqui Eu vou fazer prensadinho Na chapa E aí galera A gente fez uma live Que vocês talvez tenham visto Ou quem não assistiu ainda A gente Depois que resolveu o problema A gente vai tirar ela Porque a gente pediu ajuda Pra vocês Pra dar uma atenção especial Lá na Avel Mas na verdade O que a gente quis dizer Com uma atenção especial Foi que a primeira coisa Que eu sugeri Pro O responsável técnico Que atendeu A gente Falei Cara Não tem que vocês emprestar Um notebook pra gente Pra pelo menos Até esse computador Ficar pronto Eu ter alguma coisa Porque ele pediu Até 15 dias Pra resolver o problema É Mas aí tipo O cara falou Ah a gente vai dar Uma priorizada aqui Pra ver o que a gente Consegue fazer E tal Porque teve gente Que veio nos comentários Da live E falou assim Ah porque vocês estão Se privilegiando Da audiência de vocês Pra Pra se beneficiarem Passarem na frente Dos outros E tal Em momento algum Eu cogitei pro cara Falei ó Eu quero que você faça O meu trabalho antes Em momento algum Até porque eu tive uma empresa E eu tenho noção Do que é É razoável E do que não é O que eu sugeri pra ele Foi que ele Emprestasse o notebook Pra gente Mas ele não pode fazer isso E ele mesmo sugeriu Que ia dar uma atenção Diferente E aí É E eu não conversei Com ninguém Com marketing Com gerente De nada Entendeu Foi apenas Uma sugestão E o que aconteceu Mas O que a gente Quer deixar claro É que a gente Precisava comunicar Pra vocês Que não ia ter vídeo Então Nesses dias ali Não tiveram vídeo E Esperamos Que amanhã Se resolva Da melhor forma possível Se eles Se sensibilizarem Com todas as mensagens Que vocês mandaram E a gente agradece Imensamente Com cada mensagem Que foi enviada lá Pra eles tentarem Auxiliar a gente De alguma maneira Agradecemos muito 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 Porque assim Gente Deixa eu falar Do mesmo jeito Que as vezes A gente busca Um patrocínio Porque a gente Acredita no potencial De engajamento Que tem aqui Do Youtube Que é em vocês Que acreditam Em um projeto E que valorizam E que assim A gente as vezes Traz alguns produtos aqui De que realmente A gente usa Vocês veem Que por exemplo A barraca de teto A gente usa todos os dias E a gente fica E a gente fica na chuva E realmente não entra água A gente não mente Pra vocês Então assim Por isso que as pessoas Acreditam no Youtube Porque não é aquela coisa Da televisão Que as pessoas Vêm aqui E vão na televisão Passando propaganda Pra mentir pras pessoas Pra vender Acontece algo assim Que na verdade Não foi ruim A gente só queria ser ouvido E a gente precisava Avisar vocês Do que estava acontecendo E nada mais Do que a gente pedir Uma ajuda Poxa pessoal É mais gente falando Não é só a gente pedindo Uma solução Acho que é isso E olha aqui Quem está subindo A escada sozinho Então gente A gente agradece Muito, muito, muito A todo mundo Que pôde contribuir Com a gente hoje O nosso canal Não vai parar Nunca Nem que a gente Tiver que gravar Vídeos com o celular Meu Deus Olha o Antônio Olha o Antônio Gente Outra coisa Gente Que assim As pessoas Imagino que tem gente Que comenta assim Ah, mas eles querem Dar uma volta ao mundo E não tem nem Pede ajuda Pra arrumar o computador E tal Gente, isso aqui Tem o nome de volta ao mundo No carro Porque a gente quer Pra correr Vais lugares do mundo Só que a gente já deixou Bem claro aqui Que a gente vive na estrada A gente trabalha Compartilha E vive na estrada Eu acho que fica Uma melhor luz Aí Então, a gente Não é uma volta ao mundo Necessariamente A gente trabalha Vive na estrada E compartilha isso com vocês Então, a gente Compartilha a viagem A gente compartilha Nossos pensamentos A gente compartilha Desenvolvimento do Antônio Enfim, tudo o que está acontecendo Os bons E os maus momentos também Acho que é isso A vida da gente É feita disso, né Então Pra quem pensa Dessa maneira Sinto muito Que está no canal errado Aqui não é uma volta ao mundo Não é um vlog de viagem E sim A nossa rotina Onde a gente mostra Os lugares por onde A gente passa Os lugares que são legais De conhecer Os lugares que não São legais de conhecer A nossa experiência Como youtubers Porque afinal de contas A gente produz Vídeos todo dia Pro YouTube A nossa experiência Como empreendedores Porque querendo ou não Todo dia a gente precisa Empreender de alguma maneira Seja por Trocar nosso trabalho De drone Nosso trabalho De produção De vídeo Nosso trabalho De mídias sociais É isso Então a gente compartilha Tudo o que a gente faz Inclusive até A nossa intimidade Dentro da barraca Como vocês já viram A gente compartilha tudo Porque a gente acha Que a gente compartilhando isso Vai ser legal De vocês verem Vai trazer resultado Pra gente Porque a gente pode Melhorar os nossos pensamentos Através de comentários Que vocês deixam E também A gente quer conhecer sim Vários lugares do mundo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Torçam pela gente Porque só com a ajuda De vocês A gente com certeza Vai produzir vídeos Mais e mais E cada vez Vídeos melhores A gente espera E por isso que a gente gosta De falar no final Que importante é a jornada São as coisas que acontecem Os caminhos Pra onde a gente passa E por que as coisas acontecem Então Comam toda a salada Porque a salada Também é importante E até amanhã Gente Se tiver internet Se tiver computador Solta neném Olha aqui O macaquinho Valeu Até amanhã Ei gente Alguém acabou De baixar cueca E fazer xixi Sozinho Ele abaixou Cueca aqui Botou e segurou Assim E fez xixi Sozinho A gente ficou Super emocionado Né filho Ele também Agora tá com vergonha Né filho Neném Fala pro pessoal Quem que fez xixi Sozinho Fala Quem fez Olha ele vai Ele quer mostrar Como é que ele fez Ah tá Eu só não vou mostrar O pipi É não vou mostrar Assim que você fez Filho Que legal Pronto Tá bom Tá bom Não Terminou já Eu sei que você terminou Vem comer agora Um ano e oito meses E o Antônio já baixa Cuequinha Pra fazer o pipi Dele sozinho Se você assistiu Esse vídeo Até o final Comenta aqui embaixo Xixi Se você viu Esse vídeo Até aqui Galera A gente tá muito emocionado Ficou muito legal Quando eu olhei Ele já tava fazendo Te amo E aí 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 E aí